Respondendo perguntas dos inscritos do canal, Guilherme Ribeiro. Como fica o sofrimento dos animais diante do atributo de bondade infinita de Deus e levando em consideração que eles não têm que passar por provas e expiações? E aí o Wilson Silva Souza também pergunta, por que os animais sofrem? Gustavo Magalhães, uma dúvida. Eu li em um dos livros do Kardec que os animais caminham para se tornarem espíritos humanos um dia. Até aí entendi perfeitamente. E que antes de ser animal, o princípio espiritual dele foi vegetal, mineral, etc. Minha dúvida é, se todo espírito criado começa do zero e tem que percorrer todos esses reinos até o humano ou se pode acontecer de algum espírito ser criado direto para a fase humana? Obrigado e abraços. Para respondê-las, eu vou me valer do artigo Da Perfeição dos Seres Criados, publicado na Revista Espírita de março de 64. Artigo no qual Kardec discorre sobre o entendimento espírita da lei natural do progresso. O entendimento possível pelos estudos já realizados. A primeira parte do artigo, ele dedica ao progresso dos espíritos. A frase inicial já nos remete ao problema filosófico da criação. Abre aspas. Por vezes, pergunta-se se Deus não teria podido criar os espíritos perfeitos para lhes poupar o mal e todas as suas consequências. Como nós vimos, o que foi colocado é a seguinte questão. Por que Deus já não criou os espíritos todos felizes? Esse é o problema. Problema esse que os estudos espíritas nos apresentam uma compreensão adequada ao princípio fundamental de que Deus é soberanamente justo e bom. Só que o artigo não para por aí. A perfeição dos seres também inclui os animais. Se em relação aos espíritos o problema está filosoficamente resolvido, no que diz respeito aos animais, o buraco é mais embaixo. E essas questões que vocês me colocam não são novas. Na verdade, elas coincidem com várias questões que Kardec coloca como ainda não resolvidas. Kardec parte da seguinte consideração. Olha só o que ele diz. A questão dos animais exige alguns desenvolvimentos. Eles têm um princípio inteligente. Isto é, incontestável. Partindo dessa consideração de que os animais possuem um princípio inteligente, olha só o naipe das perguntas. De que natureza é esse princípio? Que relações tem ele com o do ser humano? É estacionário em cada espécie ou é progressivo ao passar de uma espécie para outra? Qual é para ele o limite do progresso? Ele caminha paralelamente com o homem? Ou é o mesmo princípio que se elabora e ensaia a vida nas espécies inferiores para receber mais tarde novas faculdades e sofrer a transformação humana? Vejam como Kardec vai fundo nas questões, mas elas estão ainda todas em aberto. Abre aspas novamente para ele. Estas são outras tantas questões até hoje insolúveis. E se o véu que cobre esse mistério ainda não foi levantado pelos espíritos, é que isto teria sido prematuro, pois o homem ainda não está maduro para receber toda a luz. Ele coloca isso com base na sua forma de desenvolver o conhecimento espírita, como nós já comentamos em várias oportunidades. Estamos nos referindo ao seu método, método esse que podemos muito bem chamar de Kardecismo. Ah, Rafael, mas então os espíritos nunca falaram a respeito disso? Hoje em dia há várias afirmações sobre esse tema. Será que o conhecimento sobre isso já não avançou? Não é que não havia espírito discorrendo sobre esse assunto. O que Kardec aponta é que o material até então adquirido não era suficiente para ser incorporado como princípio, porque uma coisa é espírito dar opinião, outra coisa é a doutrina dos espíritos. No artigo, Kardec abre um longo parênteses relativo ao controle sobre aquilo que os espíritos dizem. Olha o que ele comenta. E aí, pensem nisso em relação ao que se vê hoje em dia sendo feito por aí. Abre aspas para ele novamente. É verdade que vários espíritos deram teorias a respeito, mas nenhuma tem um caráter bastante autêntico para ser aceita como verdade definitiva. Assim, até nova ordem, elas não podem ser consideradas, senão como sistemas individuais. Fecha aspas para Kardec e com essas aspas fica claro que essas questões não foram resolvidas por falta de espírito falando sobre o tema. É isso que muita gente tem dificuldade de entender. Para que a opinião de espírito se converta em doutrina dos espíritos, é necessário um trabalho, é necessária uma coordenação, é necessária uma postura que não se vê aplicada em nada que foi e que é produzido pelos espíritos do movimento espírita brasileiro. Em outras palavras, entre a opinião dos espíritos e a doutrina dos espíritos, há uma ponte. A esta ponte chamamos kardecismo, porque a revelação espírita não é uma revelação religiosa. Vejamos o que Kardec diz sobre o controle do ensino dos espíritos, abre aspas mais uma vez. Assim é que foram controladas as diversas partes da doutrina, formulada no livro dos espíritos e no livro dos médiums. Tal não é ainda o caso da questão dos animais, e é por isso que ainda não a resolvemos. Até a constatação mais séria, não se devem aceitar teorias que possam ser dadas a respeito, senão com reservas, e esperar sua confirmação ou a sua negação. Fechamos aspas novamente aqui para enfatizar o que Kardec colocou quando ele disse aceitar senão com reservas. Isso significa que você não pode pegar a fala de um espírito e sair por aí repetindo que esse é um ensinamento do espiritismo, porque não é a doutrina dos espíritos, é a opinião de um espírito. Ah, Rafael, mas vários espíritos já falaram sobre isso. Não é suficiente. Como nós estamos vendo nesse artigo, Kardec teve contato com várias opiniões de espíritos a respeito da questão dos animais, mas o que ele teve contato, todo o material que ele teve contato, não foi suficiente para que ele pudesse chegar a uma conclusão. Se, se não adquiriu segurança suficiente a partir do estudo realizado, nessa coordenação de várias comunicações, não tem problema, mas vale rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira, uma ideia falsa. Ainda a respeito do que nós lemos, quando Kardec diz que é preciso esperar sua confirmação ou negação, ele não está recomendando que fiquemos de braços cruzados à espera de que a verdade caia do céu. O conhecimento espírita pode até ser provocado pelos espíritos, mas o seu desenvolvimento depende do nosso trabalho. Infelizmente, não aprendemos o kardecismo, ou seja, não aprendemos com Kardec a fazer espiritismo como ele nos ensinou. Mas, voltando às perguntas de vocês, Kardec ainda comenta que o sofrimento dos animais deve ter alguma utilidade para o progresso deles. Isso é o máximo que ele consegue dizer e ainda coloca a título de hipótese. Hipótese que se baseia no fundamento de que as leis da natureza são perfeitas segundo a bondade e a justiça divina. E já ficou claro para vocês que eu trouxe esse artigo como resposta, mas, na prática, o artigo traz mais perguntas e não responde nada. Ou seja, eu não sei responder essas perguntas de vocês, eu não tenho como responder essas perguntas. Mas compartilhar o pensamento de Kardec sobre isso é a contribuição que eu posso trazer sobre esse assunto. Por acaso você conhece algum outro texto de Kardec no qual ele avançou nesse tema? Eu, particularmente, não conheço. Se você conhece, deixe a referência aqui nos comentários, aproveita, curte o vídeo e compartilha ele com outras pessoas, beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Tchau! 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 Tchau!